Tá, tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando doida Ela chega subindo e descendo Tá quase tirando a roupa Doida, doida Doida, doida Doida, doida Tá quase tirando a roupa Chegou cheia de marra Mexendo pra lá e pra cá Balança o bumbum, balança o vestido Fazendo os mano virar Muito louca na noitada Do uísque com Red Bull Big Apple com gelo Sunrise, Lagoa Azul Sunrise, Lagoa Azul Sunrise, Lagoa Azul Tá, tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando doida Ela chega subindo e descendo Tá quase tirando a roupa Doida, doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida Tá quase tirando a roupa Chegou cheia de marra Mexendo pra lá e pra cá Balança o bumbum, balança o vestido Fazendo os mano virar Muito louca na noitada Do uísque com Red Bull Big Apple com gelo Sunrise, Lagoa Azul Sunrise, Lagoa Azul Sunrise, Lagoa Azul Tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando doida Ela chega subindo e descendo Tá quase tirando a roupa Doida, doida Doida, doida Tá quase tirando a roupa